Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Primo Patrick, que tem marra de machão Quando estou em perigo, em alguma confusão Chamo meu primo Patrick, que tem marra de machão Deboche do tamanho, nem do seu jeitão Senão ele puxa faca, que rosa, que nem pião Quando estou em perigo, em alguma confusão Chamo meu primo Patrick, que tem marra de machão Quando estou em perigo, em alguma confusão Chamo meu primo Patrick, que tem marra de machão Deboche do tamanho, nem do seu jeitão Senão ele puxa faca, que rosa, que nem pião Quando estou em perigo, em alguma confusão Chamo meu primo Patrick, que tem marra de machão Bom galerinha, agora sim eu vou falar Essa aí é a minha última kill Pra pegar a Dark Matter Cara, eu já tinha tomado algumas boas Enrabadas No mais fácil, que era matar com a arma Aí eu matei o cara, eu vi que ele estava vindo toda hora Cara, camperei aí no canto Só que isso sei não Fiquei esperando o cara, porque ele ia voltar Eu tinha certeza disso E não deu outra, cara O moleque voltou e... Yeah! Jack Mayer Matéria negra, moleque É isso aí, foi muito legal fazer isso, cara Foi muito legal, muito divertido Obrigado